Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo piranhona, vem piranhona, vem Vem piranhona, vem Vem assim piranha, vem piranhona Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esforar o meu cacete Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Eu te falei, meu Paulinho não presta Só falinha do Tero, vai passar reflexo Dá um frago no pé que ela desce Se bafora, almança, ela dança Por parê, vestir nos moleque Que só pensa em fuder nas piranhas Dá um frago no pé que ela desce Se bafora, almança, ela dança Por parê, vestir nos moleque Que só pensa em foder nas piranha quando fica loucona de bala É aí que a piranha essa acaba Ela desce em desvisa, ela sobe bem em pina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha essa acaba Ela desce em desvisa, ela sobe bem em pina Ela fica por cima da vara Vai passar reflexo Vai passar reflexo O elite é certo nessa taba lego certo Vai passar reflexo Vai passar reflexo O elite é certo, é só trabalhar com sexo Se quiser putareia com ele mesmo Pede pro DJ Paulinho que ele toca Ao som do DJ Paulinho você se solta Esse é o Paulinho Mix O mula que é mil graus O mula O mula que é mil graus Ela falou que hoje vai foder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando se for lá o meu cacete Que pesão é esse? Que pesão é esse? A pipéquinha cheia de sede Doida pra tomar um leite A tensão é esse? A pipéquinha cheia de sede Doida pra tomar um leite A tensão é esse? A pipéquinha cheia de sede Doida pra tomar um leite Eu te falei O Paulinho não presta Só falinha do Téreo Vai passar reflexo Vai passar reflexo Vai passar reflexo Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo Vai passar reflexo Vai passar reflexo Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo Dá um frago no pé que ela desce Se bafora almança ela dança Pau e leite é os moleque Que só pensa em fuder nas piranha Que só pensa em fuder nas piranha Dá um frago no pé que ela desce Enquanto fica loucona de barba É aí que a piranha essa acaba Ela desce e desvisa Ela sobe a me empina Ela fica por cima da vara Vai passar reflexo Vai passar reflexo Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo Vai passar reflexo Vai passar reflexo Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo O Paulinho não presta uma espica danado Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo